Dívida extrajudicial, o que isso implica? O que de fato é uma notificação quando você recebe lá na sua casa uma dívida extrajudicial? Será que a gente pode mesmo sofrer o penhor quando a gente deve no cartão de crédito? Se você quer saber exatamente o que são essas notificações quando você está devendo e quais são os seus direitos, fica comigo aí até o final do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer para quem não me conhece, meu nome é Lucas Santos e esse aqui é o canal FlyFizz. Então sem enrolação, a primeira coisa que você precisa fazer aqui nesse vídeo é deixar o like aqui, porque se você gostar desse vídeo, o YouTube também entende que esse vídeo é maneiro, ele espalha esse vídeo para outras pessoas e a gente também ajuda essa comunidade que está endividada e está buscando, que está essas dívidas para começar a investir. Então se você gostar desse vídeo, se inscreve aí e vem fazer parte do time. Primeiro, nesse vídeo aqui eu quero falar para você exatamente o que são dívidas extrajudiciais, quero comentar com você se você pode ou não sofrer o penhor de bens quando você tem uma dívida no cartão de crédito. Mas lembrando que eu tenho uma playlist aqui que eu vou deixar aqui no card para vocês falando tudo sobre dívidas e como você pode negociar suas dívidas. Então se você está endividado, entra nessa playlist, confere todos os vídeos que eu tenho certeza que vai ajudar você. Nesse vídeo eu quero começar de uma forma que você entenda primeiro o passo a passo de uma dívida. Quando você deixa de pagar o banco, deixa de pagar o cartão de crédito, o que acontece com o seu nome e qual é o passo a passo da sua dívida. Para você entender melhor qual é o tipo de notificação que você está recebendo. Primeiro de tudo, quando você para de pagar o banco, o banco ele vai tentar negociar com você, porque ele emprestou o dinheiro para você, ele emprestou o crédito, ele te deu acesso ao crédito através de um cartão e ele quer receber. Então a primeira coisa que o banco vai fazer é tentar ligar para você uma, ligar duas, ligar três, ligar quatro. Ele vai cansar de ligar para você porque ele precisa receber. Então esse é o primeiro estágio da sua dívida. Depois que o banco entendeu que ele não vai mais receber, provavelmente ele vai passar para o gerente. Às vezes o seu gerente do banco, aquele cara que você está acostumado a subir lá em cima do banco e pedir dinheiro emprestado para ele liberar para você, o gerente vai começar a ligar para você. E ele vai ligar uma, ele vai ligar duas, ele vai ligar três, até ele de fato entender. Caraca, essa pessoa não vai pagar o banco mesmo. Então o que a gente pode fazer? E aí o banco, como uma instituição, ele vai passar a sua conta, a sua dívida para uma empresa de cobrança. E é aí que você passa a receber ligações no seu trabalho, você passa a receber ligações no seu celular, no celular do seu vizinho, no celular da sua namorada. E aí o banco vai te procurar e vai te encontrar onde quer que você esteja. Então você não precisa ficar preocupado se você estava devendo e mudou de estado, se você não está mais na mesma cidade, porque, meu amigo, o banco ele vai te encontrar aonde você estiver. Principalmente se a sua conta estiver dentro de uma empresa de cobrança. Só que aí o quarto estágio é um estágio que eu recebo muitas dúvidas, que é o estágio aonde você recebe uma notificação extrajudicial. E aí surgem muitas dúvidas, né? Porque eu também não sabia, quando eu estava devendo lá atrás, eu não sabia o que era uma cobrança extrajudicial. E esse nome dá até medo, né? Porque você fala, caraca, velho, extrajudicial, será que vai entrar alguém aqui em casa, vai me prender, eles vão poder pegar o meu dinheiro, bloquear minha conta? E calma, a cobrança extrajudicial, ela nada mais é do que uma cobrança amigável. Extrajudicial quer dizer que não tem participação de um juiz. É uma forma que a instituição financeira, a instituição bancária, tem de intimidar você, mas em poucas palavras eles estão querendo dizer, irmão, você está devendo aqui, cara, você não consegue passar aqui, pagar, você não consegue ligar pra gente, pra gente fazer uma negociação, alguma coisa do tipo, pra que você não tenha pendências aqui com a nossa instituição. É mais ou menos isso que o banco está querendo te dizer, quando ele te envia uma notificação extrajudicial. Então não é um bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo, porque tem muitas pessoas que acham que uma cobrança extrajudicial é aquela que você já vai ter que ir diante de um juiz, você vai ter que se explicar o porquê você está devendo e tudo mais, e não é. A cobrança extrajudicial nada mais é do que uma cobrança amigável. Isso aí quer dizer que você não tem que pagar? Não, você tem que pagar as suas dívidas, porque aqui no canal eu já ensino que não adianta você começar a investir se você tem dívidas, porque os juros, principalmente de cartão de crédito aqui no Brasil, são abusivos. Então, principalmente no começo, quando você vai começar a investir, você vai buscar por investimentos mais conservadores, e não vai existir um investimento que renda mais do que os juros que você vai pagar, principalmente de uma dívida de cartão de crédito. Mas aí que entra a segunda parte. Existe a parte que o credor, a empresa que você está devendo, seja do cartão de crédito, seja o banco, seja uma financeira, ela pode sim entrar com uma ação judicial, que aí sim é uma liminar, onde você vai ter que comparecer diante de um juiz, e aí o juiz vai decretar quais são os andamentos dessa dívida. Porém, esse é o último estágio. Eu quero deixar você aqui não mais tranquilo, mais à vontade, achando que você não precisa pagar. Não é isso. Mas, no geral, as empresas, elas tendem a tomar essa atitude somente de último caso. Somente quando ela ligou 200 vezes para você, já passou sua dívida para uma empresa de cobrança, já mandou notificação extrajudicial por muito tempo, e a empresa não obteve nenhuma resposta. E por que eles optam por essa ação judicial somente em último caso? Porque isso também é um processo burocrático para eles. Só para você ter uma noção. No primeiro caso, a dívida, depois que ela passa a ser judicial, ela precisa ser reconhecida, e ela também precisa chegar no processo de execução. Então isso aí pode demorar mais ou menos de um a dois anos. E no caso do processo de execução, quando a dívida já foi reconhecida, o tempo pode ser menor, mas ainda pode demorar cerca de um ano. Então, na verdade, para o banco chegar a mandar uma ação judicial para você, vai depender principalmente do tipo de dívida, vai depender da forma como ele já tentou negociar com você, e também vai depender se esse processo vai ser mais burocrático para o banco do que a própria dívida em si. Então, o estágio final, que é o estágio ali do banco ingressar com uma ação judicial, não é um estágio em que todas as pessoas que estão devendo chegam, porque, no geral, isso também é burocrático para o banco. Quer dizer que isso daí não pode acontecer? Não! Pode sim acontecer, como já aconteceu. Existem até leilões onde você pode comprar as coisas das pessoas que foram penhoradas, mas não é todos os casos. E por que eu estou falando isso aí para você? Porque eu acho muito errado, aqui no Brasil, a gente emprestar dinheiro para o banco através de um CDB, de uma forma que você possa emprestar dinheiro para o banco através de um investimento, e o banco pagar uma pequena porcentagem para você. Mas se o banco te dá acesso ao crédito, te dá um cartão de crédito com um limite que ele mesmo sabe que você não vai conseguir pagar, a culpa, primeiro, é sua, e a segunda culpa é do banco. Por quê? Porque aí ele pode cobrar de você de 12,5% a 329% ao ano, coisa que, se você emprestar dinheiro para ele, você nunca vai ter isso de volta. Então, na minha opinião, isso não é uma coisa que favorece os dois lados, favorece somente o banco. Só que aí você precisa se atentar a quais são as letras miúdas do contrato que você fez quando você pegou um cartão de crédito, quando você pegou um empréstimo, para que você não se complique depois. Porque em relação a uma dívida de cartão de crédito, existem coisas que são impenhoráveis. Mas eu vou deixar aqui no link fixado para você todas as coisas e quais são as situações que são impenhoráveis em relação a uma dívida de cartão de crédito. Então, aí você vai poder ler e tirar as suas próprias conclusões em relação à dívida que você tem hoje. Então, você vai poder ter mais clareza em relação a isso. E qual foi o ponto exatamente que eu quis chegar com esse vídeo? Eu queria mostrar para você que você receber uma notificação extrajudicial não é o fim do mundo, mas que você tem sim que pagar a sua conta. Primeiro, porque não existe esse negócio de você deixar o seu nome lá e caducar. Tem muita gente que ainda acredita nisso, mas o seu nome sai do Serasa, mas ele continua ali dentro da instituição no que a gente chama de lista negra. Então, isso existe. O seu nome pode ser até desbloqueado, porque ele sai do Serasa. O seu score pode aumentar, mas o seu nome ainda continua sujo dentro da instituição. Então, você não deve deixar as suas dívidas acumuladas, porque, sei lá, daqui 5, 10 anos, você quer financiar uma casa, um terreno, um apartamento e você precisa dessa instituição, você vai conseguir um total de 0% de crédito, porque essa instituição ainda vai lembrar da sua dívida, mesmo que o seu nome já tenha sido pré-escrito do banco de dados de endividamento como o Serasa. Então, você precisa se ligar, porque você precisa pagar essas dívidas. E é por isso que eu, mais uma vez, vou deixar para você aqui no link a playlist falando sobre como negociar as suas dívidas com os bancos. Só que eu quero saber de você. Qual é a sua dúvida em relação a uma dívida? É uma dívida de empréstimo, dívida de cartão de crédito, é uma dívida com os bancos? Deixa a sua dúvida aí para mim, porque eu vou responder todo mundo. A minha intenção aqui é ajudar você a sair das suas dívidas para você começar a investir do jeito certo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o curtir aqui e se inscreve aqui no canal, porque a minha intenção é te ajudar a investir do jeito certo, de um jeito simples, de uma forma que eu sei que você vai entender. Então, se inscreve aí no canal e eu te aguardo até o próximo vídeo. Tamo junto, é só o começo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!